Só que notícia fantástica, você imagina comprar uma placa a 4.090, aqui deve ser baratinho né, dinheiro de pinga né, uma 4.090 E olha o que tá acontecendo cara, tá derretendo véi, ó os pinos aqui tudo derretendo Esse é o primeiro caso já registrado aí de problema na placa, ó Olha o cabo como é que ficou aqui ó, ó a situação, ó derreteu a escrita NVIDIA aqui ó, derreteu tudo Eu não sei que besteira que o cara fez, eu não sei o que que é É, mas sinceramente É, não é legal né Eu espero que isso aqui seja resolvido porque Aí tem todas as especificações né Dos testes que fizeram e blá 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 Então NVIDIA aparentemente não está feliz com as falhas de VRM né E agora expandiu essa porcaria né, não falta besteira, o design pra poder, o conector Cara, o cara que vai por, o cara que vai colocar uma placa dessa com certeza tem uma fonte top né, cara Não vai por uma fonte qualquer E derreter desse jeito aqui é zoado né Derreter desse jeito Vamos traduzir aqui pra ver O que que se trata aqui ó O usuário aqui, o RED né, postou no RED uma foto com os 16 minutos todo queimado O conector estava alimentando seu novíssimo 4090 Modelo personalizado, as imagens mostram tanto do adaptador de energia que inclui um plug A placa gráfica era Gigabyte GeForce RTX 4090 O cabo é fornecido e confirma as especificações oficiais em NVIDIA E já afirmamos que dobrar ou colocar muito estresse no cabo pode levar a temperaturas anormais Que pode acabar causando problema Tem até uma fotinha aqui ó, olha que interessante Deixa eu ver se tem aqui ó O correto não é você virar nem assim na ponta e nem na lateral Deixa eu ver O correto é ter 35mm aí de distância até virar o pino Pra não gerar um calor absurdo, entendeu Então tem tudo isso Não sei se o cara seguiu essas instruções Acredito eu que sim Porque pro cara ter uma placa dessa e comprar uma placa dessa Não deve ser um cara jumento, né Imagino que é um cara que tem um conhecimento ali Mínimo, né Então, agora se ele fez besteira Se lascou, cara Porque imagina ele trocar isso aqui Quando vai ficar, tem que desmontar a placa inteira Isso aqui, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que desmontar a placa Ver se não queimou nada Trocar, nossa, aqui vai dar um trampo, cara Isso tá maluco Então tá aí, ó Fica a dica aí pra você que for querer investir numa 4090 Ler bastante as instruções e prestar atenção E torcer pra não acontecer isso, né Porque ninguém merece, né, cara Ou você pode pegar o seu PC e colocar dentro de um frigobar, né Desmonta o frigobar, coloca lá dentro Acabou dentro de um freezer, né A menos 50 graus não vai ter esse problema, né Não vai ter calor, né Pra congelar tudo Curtiu esse vídeo? Considere apoiar o canal Tornando-se membro a partir de 2,99 E tenha acesso ao conteúdo completo